Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e nesse videozinho bem curtinho eu queria mostrar pra vocês que a sua loja de descontos está de volta e não mudou nenhum dos descontos aparentemente, não teve reset, são os mesmos descontos de sempre. Uma outra coisa que eu acabei de esquecer nos vídeos anteriores do canal é que o fragmento da skin do Prime Game já está disponível, eu vou abrir aqui pra vocês pra ver qual fragmento eu peguei, foi um na Super Galáctico. Se você for assinante do Prime Game por R$ 9,90 você pode ganhar 3 fragmentos de skins por mês, você pode também dar um sub grátis lá na Twitch, eu faço live na Twitch às 8, 9, 10 horas no twitch.tv.matulengames, se vocês quiserem me dar um sub me ajuda bastante no canal do YouTube e na Twitch também pra monetizar aqui o canal e você tem outros benefícios do Prime Game como acesso àquelas séries do Prime Video e aos conteúdos do Amazon Prime, beleza? Eu já resgatei a minha skin do Prime Game, foi um na Super Galáctico e deixa aqui um comentário pra eu ficar sabendo se você é assinante do Prime Game e deu sorte no fragmento do Prime. Beleza? São dois recadinhos, a skin do Prime Game já é disponível e a sua loja voltou e se você gostou do meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder os próximos vídeos do canal e segue também as redes sociais do canal que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo, que são o Facebook, Instagram, Twitter e a Twitch, eu vou ficando por aqui e até a próxima, valeu!